Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo de... Bunces! Ou Banses dos Coelhos. Banses eu acho! Uau! Boliche! Cadê todo mundo? Ah que bonitinho! Olha! Vem jogar boliche! Vamos ver! Vai! Ih, tá mal hein? Ela tá comemorando, mas sobrou só um. Foi bem. Mas dá pra controlar, será? Não sei. Acho que só joga, né? Conseguiu! Ah, o que é aquela estrela ali do lado, será? Eu não sei. É jogo. Não, acho que deve ser tipo festa. Ui, quanto ovo! É esse jogo que tem uns raríssimos. Abre tudo. Não, 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 pera aí. Vou abrir. Ah, esse aqui já tá rachado. Vai na estrela primeiro. Ah, esse jogo tem os diamantes, agora que eu lembrei. Eu vou abrir esse ovo, já tá rachado. Eu parei de fazer diamante. Que bonitinho, suco de cenoura. Por que você parou de fazer diamante? Tem tanto jogo que a gente tá jogando que... É, a gente não sabe nem onde entrar mais. Olha o pop-it. Mas são todos legais. Olha, João Bobo! Olha esse coelho, que da hora! Olha! Bonitinho. Foi dormir... Olha esse! Presente. Abre tudo. Vem aqui. Oi, seu chiclete? É, tá comendo chiclete. Olha, fez bola. Bola de coração! Ó, eu joguei uma bola pra lá. Ele abriu o zóio. Mais um presente. Nossa, pula, pula. Vem aqui. Esse aí faz tudo. Esse faz tudo. Bolinha de sabão! Que gracinha pra lá não vai mais. Peraí, você apertou lá? Apertei. Acho que tem que puxar pro meio aí. Em cima de alguém. Nossa, é festa! É festa! Até babei! É, como é que? Pinhata? Sei lá. O que vai aparecer? Bala? Balas! Nossa, bala, pirulito! Que da hora! Pronto, acabou. É, querem cenoura. Cenoura. E aquela? Outra ali que é cenoura. Máquina do tempo, ali. Deixa eu estourar. Eu adoro estourar bexiga, assim. No game, na vida real, eu não gosto, não. Assusta. Assusta. A máquina do tempo, olha o que que é. Aqui? Não, aqui em cima. Olha isso aqui. Não tô fazendo nada. Aonde? Aqui? É. Puxa pra alguém. Ele... Vai... Ninguém pega. Oi, isso é uma incógnita, hein? É. Vamos ver outras coisas. Ah, já sei. O quê? Puxa lá pra máquina do diamante. Isso? É. Não vai. Não vai. Para de inventar, produção. Vou abrir outro ovo. Abre tudo. Eita. Ué, o que que aconteceu? Eita, o que que você fez aí? Volta. Não, continua. É um jogo. Meu Deus. Unlock, ó. Ó, pra você desbloquear novos... O ovo pra desbloquear tem que jogar. Tem que jogar. Clica. Ah, tá. Aí joga um no... É, é o jogo que você gosta, ó. Rosa... Com rosa. Rosa com rosa. Ó o desespero da Flá aqui, ó. Ela está desesperada, ó. Uhum. Nossa. Ixi, vermelho. Vai. O que é isso? Maleta da sorte. Coração. O que que é coração? Nossa, que jogo louco. É louco mesmo. O que que aconteceu lá? Não entendi nada. Também não. Ixi, fui errado. É. Tem que... Tem que jogar pra cima. Não! O que? Era pra juntar os dois ali. Pra cima. Ai... 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 Não! Direito aí. Nossa. Apare... Para de espirrar, produção. Tá atrapalhando. Desculpa, hein. A produção fica espirrando. Tá acabando, mas vai morrer. Ai, você apertou errado. Boa. Suou, hein. Ganhei, ó. Eu precisava desse pote. Pra quê? Pra abrir o ovo. Ah, é? Que ovo? O ovo tinha um baldinho do lado. Esse. Olha lá. Ah... Só isso? Só isso de... Ai, precisa jogar muito pra carregar? Ah, vai jogar agora. Uia! Que mono! É uma coelhinha japonesa. Da hora. Nossa, mas ela é porquinha. Olha quanto lixo deixou aqui. É. Joga de novo. Você vai ter que desbloquear esse ovo aí. Ah, não acredito. Vou deixar no rápido. Escapou do meu dedo. É, se continuar vai gastar dois diamantes. Pode continuar. Porque você precisa continuar e ganhar os baldos. Eu não quero jogar de novo. Você me fez voltar aqui. Não, você vai ter que conseguir os baldos. Vou deixar no rápido. Oh, ganhei! Boa. E agora? O que que eu faço? Clica aí em tudo. Ah, vai sozinho. Eu acho que vai ter que ir mais uma vez. Ah, não vou. Vai sim. Vou no outro agora. Não, porque já tá quase completando. Ixi. Já metade ainda. Tô falando, eles roubam. Três diamantes. Agora enche? Hum. Ganhamos! Vamos ver. Enche, 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 enche. Encheu. Vai, tem mais um. Deu. Vamos ver. Agora tem que encher. Será que vem gêmeos? Nossa, tem que ser algo muito especial. Enche, 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 enche. Encheu! O que será que vem? Ah, todo mundo passando na frente. Não vai mais. Não vai mais. Não, porque você tá apertando no gnomo ali. Oh! Não acredito. Vai abrindo os outros também. Nossa, esse demorou, hein? Demorou demais. Por que será? É que mona. Já vou abrir tudo. Nossa, esse é da hora. É. Parece uma pedra preciosa ali. Eita, só barulho de mamadeira. Cresceu. Ah, que bonitinha. Deu muito trabalho, mas pelo menos é bonitinha. É mesmo, ó. Cresceu. Oh, menininho. Esse vem com a cenoura na testa. Vai, cresce. Olha que bonitinha é essa. É. Cresceu. Olha, o Harry Potter. Que Harry Potter. Olha esse. É. Nossa, hoje não deu pra fazer mais nada, hein? Só crescer e... Só crescer. Olha. Que lindo. Vamos colocar ele aqui pra passar aspirador. Não, ela queria ir. Ah. Ela vai aqui. Ih, ainda tem que fazer essas coisas, hein? Pera aí, deixa eu ver só um negócio. Nossa, ainda tem bastante. Tem bastante. Fica pro próximo vídeo. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. As duas mais bonitinhas. É.